Fala, galerinha do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar sua conta segura e correta na casa de apostas Bete Nacional. Porque eu vi que tem muita gente que conseguiu fazer a conta errado, pessoal. Clicou em qualquer link que viu lá no Google, criou a conta errada e muita gente teve a ter dados clonados. Então, presta muita atenção. Eu já vou te ajudar e deixar o link do site oficial da Bete Nacional aqui abaixo. Eu vou te ensinar o passo a passo na tela do meu computador a como criar sua conta, a como depositar e como sacar. Então, segue esse passo a passo aqui para você não ter dor de cabeça lá na frente. Eu já estou há três meses aqui na Bete Nacional, faturando uma boa grana e vou te mostrar aqui agora o passo a passo. Bom, galera, então vamos lá. Depois de você clicar no site oficial abaixo, que eu deixo aqui na descrição e também fixar no primeiro comentário, somente aqui o original para você criar sua conta agora no passo a passo. Clicou no link, você vai vir para esse site. Lembrando que pode ser pelo seu celular e tanto pelo seu computador que vai dar certo também, porque o site é bem intuitivo. Você vai clicar aqui em cima em criar conta, pessoal. Vai pedir aqui alguns dados. Eu vou tampar os meus dados aqui, mas segue o passo a passo. Lembrando que você tem que ter mais 18 anos para criar sua conta aqui dentro da Bete Nacional, pessoal. Então, se você não tem mais 18 anos, peça para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã ou para algum amigo, porque vai interferir lá na frente para você depositar e para você sacar. Então, tenha mais 18 anos. Coloca aí seu CPF, dá um OK e vai puxar o nome completo aqui, beleza? Coloca aí o seu melhor e-mail, coloca aí seu telefone. Você vai colocar um login. Para você é muito importante. Salva esse login e você vai precisar para fazer depois aqui dentro para você ter o acesso da Bete Nacional. Eu recomendo que você coloque o seu melhor e-mail e um login fácil. Uma senha fácil para você lembrar, para você não esquecer e ter dor de cabeça. Pronto, colocou a senha, você vai marcar que tem mais 18 anos, que concorda com os termos aqui. Depois, clica aqui no botão laranja, criar conta, beleza? Depois de criou a conta, o seu cadastro foi realizado com sucesso. Você vai ter que fazer o login agora lá em cima, em usuário e senha. O mesmo que você acabou de criar a sua conta. Pronto, já fiz meu login aqui dentro da Bete Nacional aqui. Cara, tem muitos jogos legais. Tem futebol, tem basquete, tem os jogos virtuais que eu gosto muito. Tem futebol americano, boxe, MMA. E vou mostrar para vocês aqui primeiro, antes de você jogar, claro, tem que fazer o depósito. Como depositar na Bete Nacional? Você vai ver aqui do lado direito, perto da sua fotinha aqui, depositar. E aqui vai mostrar a opção que você tem para você depositar. Eu recomendo que você deposite aqui dentro por Pix. Cara, porque cai muito rápido. E o Pix é a partir de R$1,00, pessoal. Cara, é muito fácil. Você pode colocar R$1,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00 e vai gerar o código do Pix. Você vai abrir seu aplicativo aí, muito fácil. O celular, você deve estar acostumado a fazer isso. Faz o pagamento. Vai cair em poucos segundos aqui dentro da Bete Nacional. E você vai estar apto para entrar nos joguinhos aqui dentro da Bete Nacional. Beleza? Deixa eu mostrar aqui um jogo que eu gosto bastante. E já faturei uma grana bem legal aqui no Aviator, pessoal. Não sei se você conhece sobre o aviãozinho, né? Quando ele decola, ele vai multiplicando os ganhos. Eu já faturei uma grana muito top aqui dentro. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo como que ele funciona. É o joguinho do Aviator, pessoal. O aviãozinho, quanto mais tempo ele fica decolando, mais ele vai multiplicar os seus ganhos. Você pode colocar aqui R$1,00, R$2,00, R$10,00. O valor que você quiser. E quanto mais tempo ele ficar, ele vai multiplicar os seus ganhos, pessoal. Então, depois de você depositar, você vai fazer seus jogos aqui. Cara, eu gosto bastante aqui de fazer apostas. Não só no futebol, né? Que eu já sou apaixonado. Mas também nos jogos aqui e esportes, pessoal. Gosto bastante aqui do joguinho de Counter Strike. Gosto também daquele joguinho do aviãozinho, né? Que é o Aviator. Já tive grandes resultados aqui na minha conta principal. Então, aqui mostrando para vocês aqui todos os jogos. Cara, não tem travamento. Não tem delay. Cara, roda liso. Se você tiver com a sua internet Wi-Fi no seu celular ou no seu computador. Todos os jogos aqui vão rodar liso, pessoal. Então, se você também gosta de futebol, basquete. Está tudo aqui do lado esquerdo, beleza? E você pode fazer as suas entradas. É muito intuitivo para você fazer a entrada. Você escolhe o jogo que você quer. Coloca o valor da aposta. E depois aceita. Faz a aposta. E é só aguardar para você ter grandes resultados, beleza? Vídeo bem rápido aqui. Agora eu vou te mostrar como sacar. Depois que você depositou, jogou, teve seus ganhos. Você vem aqui do lado direito, novamente aqui no seu perfil. E você vai clicar em saque, pessoal. Aqui, ó. Onde você vai banco. E você vai colocar aqui saque, beleza? Vai ser por Pix também. A única maneira nesse momento aqui é por Pix. Se você depositou por Pix, saca por Pix. Você vai selecionar a sua chave. Pode ser qualquer chave aí. Celular, CPF. Você vai colocar aí o valor. E depois vai clicar aqui em solicitar saque. Vai cair em 15, 20 segundos na sua conta. É um dos pagamentos mais rápidos que eu já joguei em casa de apostas. É o da Bet Nacional, pessoal. Beleza? E qualquer dúvida que você tenha sobre o depósito, sobre um jogo, sobre um saque. Aqui embaixo, laranjado, tem aqui as mensagens. Tem um suporte oficial da Bet Nacional. Qualquer dúvida do saque aqui, do depósito ou joguinho que você está jogando aí. Pode mandar que eles vão responder em poucos minutos, beleza? O que eu gostei muito, que eu migrei aqui para a Bet Nacional, foi isso. Foi o depósito e o saque muito rápido. E tem um suporte e não trava, pessoal. Roda liso todos os jogos e eu consegui ter grandes resultados aqui na Bet Nacional. E vou trazer aqui nos próximos vídeos para você, ensinando você a ganhar dinheiro com esses jogos aqui. Principalmente do Aviator e no E-Sports, beleza? Espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, manda seu like aí. Deixe seu like se você gostou. Manda seu comentário abaixo, que eu vou responder todos com o maior prazer. Beleza? Fica com Deus e um grande abraço. Fui! Fica com Deus e um grande abraço. Fica com Deus e um grande abraço. Obrigado.